Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Atlântico vence e retoma a liderança da Liga Gaúcha de Futsal. Parrapos sofre virada na final e fica com o vice-campeonato nacional de rugby. E na entrevista vamos falar sobre xadrez. E começamos o plano de jogo de hoje pelo Grêmio, que pelo campeonato brasileiro perdeu ontem a partida em Salvador para o Bahia e também a vice-liderança para o Santos. Agora, o tricolor supera o Palmeiras na terceira colocação pelo número de gols e o saldo. Grêmio e Bahia na Fonte Nova fizeram um jogo muito movimentado com os times, criando situações de perigo para ambos os lados. Quando tudo se encaminha para o 0x0, a Dilson tropeça e, segundo a arbitragem, derruba o atacante baiano dentro da área. Rodrigão bate o pênalti e dá vitória ao tricolor baiano. Com a derrota, o Grêmio caiu para a terceira posição. Pela Série B, no sábado, o Inter venceu o Náutico por 1x0 em Recife e retomou o primeiro lugar da competição também nos critérios. Desde o começo de jogo, o Colorado partiu em busca do gol. Edenilson tentou e quase acerta o ângulo direito de Jefferson. Depois, foi a vez de Potker e Sacha tentarem no rebote. O zagueiro Vitor Cuesta também teve chance, mas a bola só tocou na trave. Damião também arriscou de fora da área, no canto, mas o goleiro Timbu, bem colocado, se estica para salvar. É só no início do segundo tempo que Edenilson cruza na medida para Damião testar e fazer 1x0 o Inter. O Colorado podia ter ampliado, não fosse a presença do goleiro Jefferson fazendo duas grandes defesas. Com a vitória, o Inter volta a liderar o campeonato. Também no sábado, o Chavante foi derrotado e agora é o 11º colocado na Série B. Em Fortaleza, o Brasil de Pelotas enfrentou o Ceará e largou na frente com gol de Misel, depois de muita insistência. 1x0 o Chavante. O Ceará bem que tentou, mas a bola de Pedro Ken ficou na trave para a sorte do Brasil. Mas no segundo tempo não teve jeito. Thiago cometa a chuta, a bola desvia em Leandro Carvalho e entra. Tudo igual. Dez minutos depois, o castigo. Ricardinho recebe, se livra da marcação e toca por cobertura para dar vitória ao Vozão. Com a derrota, o Chavante caiu para a 11ª posição. E o Juventude jogou na sexta-feira e o placar em branco manteve os caxienses em 6º lugar, mas um pouco mais distante do G4. O Juventude recebeu o bom esporte no Jacone, mas ficou no 0x0. O Ju até tentou, mas quem levou mais perigo foi o time mineiro. Rodolfo tenta tocar por cima, mas erra. No segundo tempo, outra chance do Boa. Jones obriga Mateus a fazer grande defesa. Com o empate, o Ju desperdiça a chance de voltar ao G4 e segue em 6º lugar. Do gramado para as quadras, a penúltima rodada da Liga Gaúcha de Futsal movimentou o sábado no interior do estado. Em Carlos Barbosa, a ACBF aplicou 7x0 no Lanterna, a Tessel de Caxias, e com 44 pontos, se aproxima da Açoeva na vice-liderança. Com 3 pontos a mais, o time de Venancio Aires foi a Bento Gonçalves e empatou em 2x2. Em Boa Vista do Buricá, a Abel, que derrotou o Sobradinho por 3x2, e em Lajeado, a LAF tomou 4x0 do América de Itapera, que assumiu a quarta colocação. Pelo mesmo placar, o Atlântico de Erestim superou o Guarani em Espumoso e o novo líder da Liga Gaúcha. Veja como foi o jogo na reportagem da TV Bom Dia. A equipe do Atlântico, o Erestim, entrou em quadra na noite deste sábado para enfrentar a equipe do Guarani em Espumoso. O confronto, válido pela penúltima rodada da primeira fase da Liga Gaúcha, terminou com a vitória do Galo por 4x0. Logo na saída de jogo, um golaço. Café bateu da quadra do Galo e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Christian. Aos 19 segundos de jogo, Guarani 0, Atlântico 1, resultado que permaneceu até o intervalo. No segundo tempo, o índio espumosense buscou a reação, partindo para o ataque. Num desses ataques, Johnny lançou rapidamente a Murilo, que dominou na quadra adversária e passou para Bruno Petri, que da entrada da área, marcou para o Verde Rubro aos 4 minutos da segunda etapa. Atlântico 2, Guarani 0. Logo em seguida, Café cobrou o escanteio e Murilo de Peito completou para as redes, ampliando o placar aos 6 minutos da segunda etapa, 3x0. Faltando 3 minutos para o final, o Guarani entrou com o Jonathan como goleiro linha. Na primeira tentativa, Nenê roubou a bola e da sua quadra tocou para o gol, ampliando o marcador para o Verde Rubro. Atlântico 4, aos 17 minutos da segunda etapa. Final de jogo em espumoso, Guarani 0, Atlântico Urierechim 4. Desfalcada do treinador Marquinhos Xavier, que está no comando da seleção brasileira, abriu o placar aos 3 minutos e meio. Kevin rouba a bola no meio de campo, avança e serve Marlon, que bate de primeira, 1x0. 9 minutos, Júlio recebe a bola pela esquerda e bate cruzado, marcando o segundo. Aos 15 minutos, Kevin chega à linha de fundo e cruza. A bola atravessa toda a área e encontra Beto, que não perdoa, 3x0. No quarto gol, troca de passes entre Beto e Alemão e a bola sobra para Di Maria, que encosta para dentro do gol. Aos 3 do segundo tempo, Denner recebe dentro da área, gira e deixa o seu. O sexto gol surgiu de outra roubada de bola. Triangulação no ataque e conclusão de Júlio, que cava para Carlos Eduardo fazer contra. Felipe Valário chuta de fora e fecha a goleada. Final, a CBF 7, a Tessel 0. E agora no plano de jogo, o assunto é xadrez. Em Alvorada vai acontecer a Copa Rótary. E no estúdio com a gente está o José Luiz Aragão, enxadrista e ex-presidente da Federação Gaúcha de Xadrez. Tudo bom, seu José? Tudo bom, tudo bem. Obrigada pela presença. Sei que o senhor é um enxadrista dos melhores aqui do Rio Grande do Sul, é isso? Não, não, não. Eu fui presidente da federação e eu jogo por hobby, né? Quer dizer, quando eu me aposentei, eu assumi a federação de xadrez, onde eu fiquei por oito anos. Então o pessoal pensa que eu jogo xadrez. Não, mas meu xadrez é o meu hobby. Jogo mais ou menos, mais ou menos. Mas o senhor já foi em disputas importantes, não? O senhor estava me contando antes do programa. Não, eu tive como chefe da delegação brasileira as Olimpíadas de xadrez em Palma de Mallorca, na Espanha. Mas como dirigente. Como dirigente, está certo. Queria que o senhor nos contasse um pouquinho mais sobre esse evento que vai acontecer no sábado, né? E que tem um caráter beneficente, porque as inscrições são gratuitas. Na verdade, a inscrição são três quilos de alimento ou fraldas também, né? Sim. Para ajudar justamente os asilos de alvorada. Os asilos de alvorada, isso, isso. Eu vou fazer uma confraternização entre os enxadristas. Eles limitaram o 84 número de participantes e vai ser dividido em várias categorias. Sub-8, 10, 12, até 18. Depois vai ter também deficientes visuais e os adultos e os veteranos depois de 50 anos. E tem feminino também, né? E o feminino. Tá. E me diga uma coisa, as inscrições, elas ainda estão abertas? Ainda tem várias? Estão abertas, tem várias, sim. E quem tiver interesse que está nos assistindo, como é que pode saber mais informações ou se inscrever? www.ongembrião.com Arroba gmail.com É, bota o nome, idade, nascimento, cidade. E como é que está a procura? O senhor acredita que vai ser um evento com lotação máxima? Tomar, nós esperamos, né? Como é beneficente, o pessoal participa e colabora muito, né? Perfeito. Os outros, pelo menos, era... Tinha muitos... Nós esperamos, no mínimo, 64 pessoas. Queria que o senhor contasse para nós qual é a situação atual hoje do xadrez aqui no Rio Grande do Sul, da federação, como é que é o momento do esporte? Olha, eles estão reativando a federação, né? Que é... Até bem pouco tempo nós tivemos alguns problemas, mas agora foram todos solucionados, problemas econômicos. E agora está tudo resolvido e estamos preparando agora, esse ano, um grande campeonato gaúcho de xadrez. Inclusive, estamos até à procura de patrocinadores. Ó, fica o recado. Inclusive, eu combinei com o Germano, que nós vamos fazer uma entrevista com o presidente da Federação de Xadrez, o César, e ele vai dar uma explicação como será a final do campeonato gaúcho e como está toda a situação do xadrez no Rio Grande do Sul. Perfeito. Só relembrando, então, quem tiver interesse em se inscrever para esse evento que acontece no sábado, como é que faz? Ongbrião, é só mandar um e-mail, ongbrião, arroba gmail, ponto com. Ongbrião, arroba gmail, ponto com. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, nós é que agradecemos. Agora, rugby. Farrapos perde no último lance e fica com o vice-campeonato inédito do Brasileirão da modalidade. E pela decisão do título de campeão brasileiro de rugby, Farrapos de Bento Gonçalves e Jacareí fizeram a final em Blumenau. Os gaúchos venciam por 15 a 11. Tinham resultado até o último lance da partida, quando a equipe paulista fez um try e converteu, fazendo 18 pontos. Os dois clubes lutavam pela conquista inédita de campeão brasileiro. Pela primeira vez, um time gaúcho chegou a uma final do Super 8. Parabéns aos Farrapos Rugby Club. De novo, parabéns aos Farrapos Rugby Club de Bento Gonçalves. Vice-campeonato também para skatista brasileiro na China. Confere aí. O brasileiro Pedro Barros é prata no Mundial de Skate Park, disputado em Xangai, na China. O título de campeão ficou com o sueco Oscar Halberg e, na terceira colocação, o norte-americano Tom Cher. No feminino, a brasileira Indiara Asp terminou o Vans Park Series na oitava colocação. A partir de 2020, dos Jogos de Tóquio, a modalidade será olímpica. Já no tênis de mesa, infelizmente, o Brasil ficou no caminho das quartas de final. O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano, número 26 do mundo, ficou nas quartas de final do Aberto da Áustria. Calderano já havia vencido o japonês Mazataka Morisono e o alemão Bastian Steger. Perdeu para o francês Simon Gaussi por 4-7 a 0 e foi eliminado. No ano passado, nesta mesma etapa, Calderano foi prata. A etapa da Áustria é considerada a mais importante do circuito mundial. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama, mas eu volto, viu, às 8h15 no TVE Esportes. Hoje recebendo o jogador do Grêmio Michel, o campeão mundial pelo Inter e Arle, e também o jornalista Felipe Duarte. Espero vocês logo mais, hein? Até lá, beijo! Tchau, tchau!